Oi, oi, Butterflies! Como você sabe, eu tô aqui com a Bruna no shopping e a gente vai mostrar uma loja super barata aqui na Nova Zelândia, que é a Kmart, que você consegue comprar praticamente tudo pra sua casa, consegue comprar roupa, consegue comprar coisa de decoração. Então, esse vídeo vai ser rapidinho e vai ser os Baratex da New Zealand. Gente, tem que fazer escaneamento do código QR. Ó! Ó, que nem vocês podem ver, aqui vendi tudo até, coisas pra fazer, tortas, tipo pie, né? Com mixer. 45 dólares, ó. E essa é a marca do Kmart. E daí tem o que também, aqui tem batedeira. Onde tá essa batedeira? Tá de graça, porque não tem valor. É verdade. Então, essa aqui tá de graça, gente. Essa aqui é só levar. É só levar no balai. Aqui, isso aqui é tão importante, ó. Essa é meio cara, ó. Essa, mas eu acho que é só mais caro, porque ela é de vidro. É, ela é bonita, né? Tem umas de plástico, que são tipo 12 dólares. 19 kg. É, as de plástico são mais baratinhas. Tem de 9. E tem a de 9, que é de super barato. Que é de plástico daí, né? Gostada. 25 kg de nox, bom? É, essa aí tá boa? Tá barato? É, tá de 19. 19 dólares essas aqui, ó. Hoje a gente é bem louca, né? É. 19 dólares, ó. Gente, olha o preço das coisas, tudo 2 dólares. Então, em cílios pra cozinha. Muito baratinho, né? Olha que bonitinho, rosinha. Amém. Na casa da Barbie. Agora que a Bruninha vai se mudar. Só que dá pra escovar a mão. Você vai lá, gente. Vai, poder, convém aqui comprar umas coisinhas rosinhas pra tua casa. Vem pra papilha. Ó, pãozeira. Não é pãozeira, é máquina de fazer pão. Pãozeira. Não, não é 79, é mais barato. É 79, né? 79, é. Tem as vasilhas aqui, ó. 12 dólares. Olha a filha de direita. 22 dólares. E também é tão barato assim? Baratinho mesmo, né? É, porque aqui tudo que a gente... Quando a gente se muda, tudo é imobiliado, né? É. Mas aí, se for num lugar que não é imobiliado, já sabe onde vir. Bem baratinho. E acho que a qualidade não é tão ruim. Panela é importante. Mais panelas, micro-ondas. 59 micro-ondas. 59? 59 micro-ondas. Nossa, que barato. E 149 forno elétrico. Também tá barato, né? Minha veia de vendedora já tá vendendo tudo nesse vídeo. Já dá. Panela. Temos que comprar a loja inteira. Olha, tem filho de roupa, ó. 14 dólares, filho de roupa. Vou tentar o aspirador de pó. Inspirador. 49. 49 dólares o aspirador. Então assim, pra quem tá começando, né? E não quer comprar algo usado, pode comprar aqui na Keymart, que é mais em conta, assim. Tanto a Warehouse como a Keymart são as lojas mais baratas, assim. Ai, vanil é tudo, né? Vanil é tudo. Aqui também vendem várias cores de decoração. Principalmente velas, é o que mais tem. Olha quantos tipos de velas, gente. E essas coisas aqui, aroma de fujor. O sal tá bem louco, né, atrás disso. Ai, esse é legal aqui com o saldo Himalaia. Bem legal, porque dá uma cor bonita, sabe? Olha a decoraçãozinha. É, tem bastante coisa, assim, pra decoração aqui, que não custa muito. Até os quadrinhos. São bonitinhos, né? 22 dólares cada vez. E são enormes. A mulher da loja vem e eu vou sumindo pra gravar. A mulher da loja vem e eu vou sumindo pra gravar. É, vem tudo. Cobertura do bolo. Tem tapete. Bonito esse tapete. Esse tapete eu acho bonito pra botar, assim, na varanda e tal, porque ele aguenta mais o tempo, sabe? Bem na casa da praia. Que é de juta. De juta? Não sei como é que fala, é juta em inglês, mas... Como é que fala? É juta, não é? Não tem noção. É, esse material, assim, que parece um... Uma palha. Uma corda. É, corda. Uma tela de corda. Isso. Ai, eu achei bonito esses aqui, ó. Essas lâmpadas. Olha que legal. E vai pra tu ir pra gaiola. Olha o abalhinho. 27, bem... 33 fila. Aham. Olha isso aqui. Uma gaiolinha. Tem porta-retrato. Eu queria comprar um porta-retrato pra botar meus quadrinhos pra vídeo. Mas eu não... Acho que essa é tipo o Walmart da Nova Galóia. Eu acho também. Assim fica bonitinho, ó. É assim, bem bonitinho mesmo. E tem roupas, né, gente? Mas eu não consigo comprar roupa aqui, não. Porque as roupas não duram nada. Tem fone, tem... Mas é, tem tudo. Tem tudo. Mas assim, a qualidade não é tão boa. Não. É bem rápido, assim. Usa e descarta. É. Eu queria comprar esse negócio pra botar umas plantas. Umas plantinhas. Essa amandela. Olha os jogos de copos. 8 dólares. Tem canecas muito lindas também. Tem tudo aqui, né? Não tem nem o que falar. Tudo 2 dólares, olha. As coisinhas pra casa. Então é isso. Body fast. Como você pode ver, tem sapatos também. É bom pra quem vai trabalhar e não quer usar um sapato, assim, muito caro. Aí eu consigo comprar aqui. Mas assim, roupa e tal, eu não aconselho comprar aqui, porque eu acho a qualidade muito ruim. Mas às vezes até acho uma coisa boa, mas tem que meio que... Pesquisar. É. Tem que garimpar, sabe? Pra achar uma coisa realmente boa. Mas o valor é muito barato e eu aconselho pra quem tá começando a ter uma casa aqui, tudo, não quer gastar muito, não quer comprar tudo usado. É uma boa vinda que eu quero mais ter. Ou na warehouse, né? E nem é linda. É isso. Um beijo. Vê os comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e darem like no vídeo. E deixarem comentários. Faz tudo. Faz o ponto completo. E faça parte da família Butterfly. Beijo. Bye.